Pessoal, o Lewis Hamilton está sendo ameaçado de prisão pelo governo britânico por a dieta inadequada do cachorro dele, ele tornou o cachorro dele vegetariano. E olha, ele não é o único não, está tendo uma onda de pessoas dizendo que seu cachorro é vegetariano. Vamos entender esse assunto, um cachorro pode mesmo ser vegetariano? É direito do dono dar uma dieta vegetariana para o cachorro? Essa notícia foi sugerida por apendicite e por libertário de mil anos. Obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Lewis Hamilton é um corredor de Fórmula 1 em inglês, muito conhecido, muito famoso, ganhou um monte de coisa. Eu confesso para vocês que eu não acompanho muito Fórmula 1, mas é um cara muito conhecido. E ele tem um cachorro, o Rosecoe é o nome do cachorro dele, um bulldog inglês. E acompanha por onde ele vai já há vários anos, e o Rosecoe tem uma conta no Instagram com mais de 400 mil seguidores, num perfil só do cachorro, não é do Lewis Hamilton, não. Mas enfim, o Lewis Hamilton resolveu tornar a alimentação do cachorro dele vegana. E diz que até melhorou tudo para ele, que a pele dele está mais macia, as pernas inchadas sararam, ele não sofre dores de artrite e a respiração melhorou. Porém, o que acontece? Lá na Inglaterra existe uma lei de bem-estar animal, que diz que você é obrigado a dar uma dieta adequada para animais, e que no caso de cães isso inclui carne. Ou seja, você é obrigado a dar carne para o seu cão. E a multa pode ser de até 23 mil euros, caramba, é dinheiro pra caramba, e 51 meses de prisão, o que dá mais de 4 anos, hein? Caramba, 4 anos de cadeia. Bom, veja, ele não está sendo ainda processado lá na Inglaterra, tá? Isso aí, o pessoal está só comentando esse tipo de coisa. Aí tem dois dilemas aqui. O primeiro é, do ponto de vista libertário, ele tem o direito de fazer isso, e do ponto de vista da ética libertária, eu digo pra vocês, sim, ele tem o direito. O cachorro é propriedade, então ele pode fazer o que ele quiser com o cachorro. Isso não quer dizer que eu ache legal o que ele está fazendo. Lembra? A ética libertária é uma coisa muito simplesinha, muito direta, aplicação de propriedade privada diretamente. Não tem ali nada de moral, de posicionamento moral. Eu acho um absurdo o que ele está fazendo com o cachorro. Eu, evidentemente, acho um absurdo pessoas fazerem maus tratos a animais, mas que é direito dele, pela ética libertária, é. E, bom, ele não é o único que está fazendo isso. Você tem também um caso da Katy Perry, que também disse que se tornou vegana, e também o cachorro dela, que ela está virando 100% vegana, e o poddle dela, o nougat. E, segundo essa reportagem aqui de um site esquerdista, o veterinário especialista diz que sim, desde que seja acompanhado por um veterinário. Muito bom vender o serviço, meu amigo, para garantir que o cachorro tenha todos os nutrientes que ele precisa, e coisa e tal, e coisa e tal. Enfim, está virando uma onda. Tem um monte de gente fazendo isso. Agora, existe um porém nessa história toda. Veja, nós, seres humanos, somos onívoros. Então, é até concebível que você tenha uma dieta totalmente sem carne, depois de adulto. Eu tenho questionamento sério se, na infância, é algo saudável você não comer carne. A minha visão é que, embora nós sejamos onívoros, significa que a gente precisa comer carne e vegetais. Vegetais e carne, não uma coisa ou outra. A gente tem que comer as duas coisas. Mas, enfim, eu não vou entrar nesse assunto, porque é um assunto que eu não entendo, na verdade, mas eu consigo conceber que, sendo um ser onívoro, o ser humano consegue viver de vegetais. É diferente para os cachorros, é diferente para os animais que são carnívoros. O cachorro, o gato e vários outros animais, eles até comem vegetais, esse tipo de coisa, por influência humana, mas eles são, por origem, carnívoros. Ou seja, eles têm uma dieta, têm toda uma fisiologia baseada no consumo da carne. Então, me parece uma ideia muito idiota essa de fazer cachorro vegano. É aquela coisa mesmo, a psicopatia humana de achar que o cachorro é um filho, é uma criança, que é criar o cachorro como se fosse um humano. Não é, o cachorro não é humano, é uma outra raça. E, enfim, me parece uma idiotice danada, me parece uma maldade com animais. Vocês sabem, eu não tenho cachorro porque eu acho uma maldade com animal ter um cachorro num apartamento. Apartamento não é um lugar para cachorro. Meus avós tinham um sítio lá em Minas, eu tive sítio em Minas também. E ter cachorro em sítio, em casa grande, é outra coisa. Eu acho bacana pra caramba. Cachorro ajuda, ajuda na segurança, é um companheiro, é muito legal. Você tem uma área para ele andar, você tem um lugar para ele fazer as necessidades dele, é fácil. Num apartamento não entra na minha cabeça a pessoa ter cachorro em apartamento. É uma maldade com cachorro. Essa transferência psicológica que as pessoas fazem de tratar cachorro como filho me parece alguma coisa muito próxima de doença mental. Mas, enfim, de novo, do ponto de vista libertário, meu amigo, você é livre para fazer o que você quiser. Inclusive, o Lewis Hamilton tem um pezinho libertário e já andou usando essa roupa aí da bandeira de Gadsden lá em Nova York, chamou atenção pra caramba. Não estou dizendo que ele seja libertário, eu estou dizendo que ele tem um pezinho libertário, ele tem essa coisa. E está certo mesmo. Ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Quer botar o cachorro dele como vegan? Ok. Mas é aquele negócio. Me parece uma maldade. Me parece realmente uma crueldade com o animal. E tem, inclusive, um vídeo viral que está rolando por aí no TikTok que realmente é muito engraçado, né? Eu vou tocar esse vídeo aqui. A moça... Eu imagino que isso aqui ela fez de brincadeira, né? É lógico. Não é possível que ela tenha achado que havia alguma chance dessa coisa dar certo. Mas, em todo caso, ela fez o vídeo. É engraçado de ver, né? Eu vou tocar aqui pra vocês. Ela resolveu... As pessoas não acreditam que o cachorro dela é vegetariano, então ela resolveu fazer uma experiência pra mostrar pra todo mundo que o cachorro dela é vegetariano, que ele prefere vegetais, né? E aí ela preparou um negócio aqui que parece um bife, uma coisa de carne, não sei o que lá, muito ruim. E aqui eu tenho uma salada verde deliciosa e eu vou trazer ele aqui e ele vai escolher o que ele quer comer. O que vocês acham que vai acontecer? Eu vou trazer ela e vamos ver qual que ela gosta. Também, meu cachorro é muito saudável, ela gosta de vegetariano, ela gosta de salada, e eu não forneço ela para comer ela, o que ela gosta. Come aqui. Come aqui. Ok. Ok, então, isso é Bonnie. É sacanagem, isso é brincadeira, só pode ser. Não teria lógica esse tipo de coisa. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser engraçado, né? Evidentemente que cachorro prefere carne. Evidente que cachorro prefere carne, cachorro é carnívoro por natureza, é lógico, faz parte da fisiologia deles, então eu acho uma maldade absurda, mas, de novo, do ponto de vista libertário, meu amigo, cachorro é propriedade privada, você faz o que você quiser com o seu. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.